Olá pessoal, eu sou Renato de Castro e em outubro eu estarei abrindo o nosso evento TEDxUSP aí em São Paulo, falando sobre exatamente cidades inteligentes. Hoje eu estou aqui numa cidade que até pouco tempo atrás não aparecia no radar mundial de cidades inteligentes e esse ano surpreendeu o mundo em segundo lugar como cidade orientada a dados. Você pode estar pensando em Barcelona, em Londres, em São Francisco, mas não, eu estou exatamente em Moscou e vim conhecer alguns projetos aqui de Moscou que estão revolucionando não só pela tecnologia aplicada, mas principalmente pela forma como a cidade está interagindo com o seu cidadão. Então não percam o nosso evento dia 7 de outubro em São Paulo, TEDxUSP, e estarei aí com vocês abrindo o evento. Um grande abraço e nos vemos em outubro. Um grande abraço e nos vemos aqui.